Eu vivo seguindo a sua versão, que já é uma versão superada de mim Quando cê conta que eu virei saudade, eu faço de conta que isso é verdade Mas no final das contas você vai voltar pra mim Vai sim, vai sim Mas pelo que cê posta, só tô mentindo pra mim Meia noite e pouco, cê no meio do rolo, tanta foto, tanto copo, tanto beijo em outro Olha eu de novo, vigiando ela, ela molhando a boca e eu molhando a tela O problema é que seu tipo de pessoa teve nada É do tipo que sai e regaça e não sofre em casa Se esquece com o estilo de quem nunca sentiu nada Eu esqueço de seguir minha vida seguindo sua versão superada O problema é que seu tipo de pessoa teve nada É do tipo que sai e regaça e não sofre em casa Se esquece com o estilo de quem nunca sentiu nada Eu esqueço de seguir minha vida seguindo sua versão superada Eu esqueço de seguir minha vida seguindo sua versão superada